Vamos começar por o Excel 2019 E seguidamente iremos passar para o Online Possivelmente até podemos fazer tudo em conjunto, uma questão só de organização de janelas Vamos tentar organizar o espaço Penso que assim está visivel os dois Temos o Excel Online em cima e o 2019 em baixo Comparativamente aos separadores Temos o de base Temos a área de transferência O andar para trás e o voltar Portanto a nível do anular E o refazer também disponíveis Temos o tipo de letra Os alinhamentos O número As tabelas Neste caso Online Estão disponíveis Aqui neste separador Enquanto que o separador do 2017 É dividido a 19 Temos formatações Aqui A nível dos estilos Temos as células Em ambos E por último E a parte da edição Também é muito idêntica Mudando para o separador de Inserir Também tem aqui algumas semelhanças Temos Temos a parte das ilustrações Formas As tabelas Bela dinâmica No online temos a função Que não se encontra disponível no separador Aqui no 2019 Temos a parte dos suplementos A parte dos gráficos A parte das ligações A parte das ligações E hiperligações Temos os comentários E as caixas de texto O comentário não se encontra disponível Aqui neste separador No 2019 No desenho No desenho No desenho Também temos algumas semelhanças A nível das ferramentas Esquema de página O 2019 Nesse aspecto Tem muito mais funcionalidades disponíveis Tem a questão dos temas Tem a questão da configuração da página Embora o outro também tenha Mas aqui seja um pouco mais Completo Vamos ajustar tamanho Opções de folha Que é muito limitado No online E depois ainda temos a parte da disposição Que não está disponível Em cima Nas fórmulas Muito idêntico Inserir e inserir São as automáticas Depois temos as Bibliotecas de funções Mostrar funções Mostrar fórmulas Aqui temos o gestor de nomes Definidos A nível de nomes definidos Aqui a nível de mostrar fórmulas Tem que se faz parte da auditoria Das fórmulas Opções de cálculo E opções de cálculo A utilização não está disponível no online Relativamente aos dados Existem também algumas variações A nível das obrigações Consultas e obrigações Portanto Neste caso É Algumas indicações semelhantes Temos a parte da ordenação A nível dos filtros Aqui não temos disponível O filtro avançado No caso do 2019 Ele existe A nível de ferramentas de dados Também tem algumas limitações A parte do agrupar O desagrupar está associado O destacar Que em 2019 É o resumo A nível do rever Que tem a ver com a parte da revisão Que não se encontra disponível no online Também é muito mais completo Neste aspecto Tem a ver com a questão das protecções de folhas Que não se encontra disponível no online Essencialmente O nível de visualização O separador de ver Temos as vistas de livro Aqui temos as vistas de folha Temos as vistas de folha Temos o zoom Um E outro Novas janelas A nível de janelas Existem aqui algumas opções Se bem que A janela aqui tem mais opções no 2019 E o 2019 Acaba por ter a opção das macros Que não se encontra disponível no online No online Termina assim Surve desde o 2019 Ainda tem o separador de Programação Associado ao programador Portanto tem a ver com as máquinas A ajuda E o Polo ativo Cria outras funcionalidades Que também não se encontra disponível no Online Enfim Online Permite fazer essencialmente As funcionalidades Básicas Digamos assim Que São necessárias Nos dias que Correm Não precisando de recorrer A aplicação De instalação Tem a grande vantagem de gravar Logo automaticamente Na nuvem Portanto Fica logo salvaguardado Espero que Tenha ajudado acho que pode ser